Salve, salve baseado pra quem não conhece, eu sou o Saulo e manos, eu tô querendo muito uma luva no CSGO em específico Sim, é uma luvinha azul, vamos ver se alguém acerta nos comentários É aquela Cobalt Skulls, exatamente, a Handwraps Cobalt Skulls E eu vou tentar ganhar ela agora Ai Saulo, como é que você vai tentar ganhar essa luvinha? Estou eu aqui no Insane, que diga-se de passagem está realmente insano velho Olha isso, nos últimos dois crashes, 40x e 150x Tá maluco Tá, vamos ver quanto tá custando uma Cobalt aqui Uma Cobalt Skulls está valendo uma Field Test de 480 dólares Eu vou tentar fazer 50 dólares virar ela Olha de novo, subindo pra caramba Então eu vou pegar 5 skins de 50 dólares E vou ver se eu consigo fazer essa Cobalt Skulls Vou pegar, não, vou pegar 8 skins velho 8 skins de 50 dólares Ai Saulo, por que você tá com 800 dólares e não 300 e lá vai pedrada? Porque eu tô com bônus de 100% aqui Ou seja, peguei uma skin de 50, essa skin de 50 vira 100 Só que são duas skins de 50 que eu ganhei, entendeu? Pra você ganhar esse 100% de bônus também Entra no Insane, o link tá no comentário fixado E utiliza o cupom Saulo S-A-U-L-L-O Que você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito Caso você queira depositar mais vezes Você utiliza o cupom Saulo30 Que você ganha 30% em todos os depósitos que você quiser fazer Ai... Eu achei que a gente ia conseguir de primeira, mens Tá, de primeira ela não veio Quantos X a gente precisa deixar, galera? Até vir a cobalt? E manos, outra coisa Se você usar o cupom Saulo no Insane Não precisa depositar, tá? É só entrar no site e digitar Saulo S-A-U-L-L-O Você participa também do sorteio de uma carambite gama Doppler O link desse sorteio tá no comentário fixado É só você entrar e fazer os passos aqui Que é entrar no Insane e fazer o login e usar o cupom Saulo Não precisa depositar É só entrar e usar o cupom É muito fácil E ela vale 5.300 dólares Então... E pra galera que tá aí na live Exclamação sorteio Tem um link desse sorteio aí Também pra vocês participarem Vamos Eu vou precisar deixar esses 50 dólares pra passar de 800, mano Por quê? Porque eu tô com bônus E eu não gosto muito de brincar com bônus Então a gente tem que fazer o bagulho aqui ficar louco, velho Eita Ô merda Vamos, mais uma, velho Agora eu vou deixar até 4x, mano Mandei aqui 200 dólares Que na verdade é 100 Mandei aqui 200 dólares Que na verdade é 100 Porque tem o 100% de bônus Coração chega a disparar Boa Pegamos, galera Pegamos Fizemos 200, né? Virar 800 Praticamente E olha Se a gente tivesse deixado até mais Teria ido, velho Olha, essa rodada foi até 7, 8, 9x Isso é louco E, mano, o método de depósito aqui do Insane é muito safe É o via skins O cartão de crédito O gringo falou que tem gente que tá funcionando E tem gente que não tá funcionando Então você coloca aí e vê qual deles Se pra você tá funcionando, né? Pra você ver certinho se pra você tá funcionando isso aí Eu vou deixar até 1 ponto alguma coisa Isso aí, peraí Peguei Só pra garantir Nô! Peguei na bita, velho Só pra garantir que isso daqui vai dar pra transformar em uma luva Cobalt Aí, ó Dá pra pegar a Wellorn Mas a gente quer a Filtested, velho Nós quer a Filtested, velho Temos que fazer essa skin de 450 virar a luva Olha, mais um crash que passou de 20, velho Mais um crash que passou de 20x Mano, eu vou deixar até 1.1 Eu acho que já dá 480, velho Fendi Ah, eu não acredito que isso aconteceu Ah, mano, eu vou pegar uma skin de 200 Vou pegar 3 skins de 200, velho Eu vou atrás dessa luva No aprimoramento Ai, Salvo, você tá gastando mais do que ela custa Claro, eu perdi, velho Eu perdi, velho Vamos lá, 40% de chance de ganhar ela Vem de prima, vai Vem de prima que ainda compensa o prejú Ha, já veio, clã Já veio, safe Fica safe, safe, safe Você compensou o prejúrio, tá? Retirar e ainda temos aqui duas de 200 Que dá pra gente fazer aquela brincadeira da Doppler Vamos ver o que temos aqui de Doppler Temos aqui de Doppler A Shadow, que a gente já sabe o que ela é Tem essa Talon Factory New Tá mais cara do que o normal Tem essa Minimal Wear, velho Eu preciso... Pra eu conseguir pegar essa Minimal Wear Eu preciso deixar até 5 aqui, velho Certeza que o site escuta, velho O site escuta, velho Nunca fale Nunca fale quanto você... Quanto você quer que dê, velho Nunca fale Quando o site escuta Você fala, eu quero 5 Ele crash antes do 5 Ó, chegou a luvinha Chegou a nossa luvinha, galera Vale 3 mil fucking reais Ô, louco 3 mil é mais do que 400 dólares 3 mil reais em dólares Dá 600 dólares Na verdade, essa luva vale 600 Ok Mano, agora eu fiquei encucado Vou pegar uma skin de 600 Ai, merda Não vai dar tempo Eu queria entrar nessa, velho Que agora eu acho que vai dar crash alto É Foda-se, mano Eu vou jogar uma skin de 250 Pra aquela faca de mil Mil e pouco Aquela talon de mil e pouco, velho Agora eu tô encucado com ela Será que ela é alguma coisa especial? Porque mil dólares Essa porra de Minimal Wear, velho Hum, parou Calma O que a gente vai ter que fazer aqui, velho Loja Mano, é certeza que dá bom Se eu pegar uma de 700 Jogo ela aqui E escolho a talon Minimal Wear de mil É certeza que dá bom Eu nunca perdi com 65% de chance de vitória Nunca Jamais na minha vida eu perdi É, eu falei Eu nunca perdi E vamos soli... É, ela é uma talon StatTrek Minimal Wear Vamos retirar ela só pra ver qual que é a da fita mesmo, velho É, ela não tá disponível Que legal Será que essa Fire Serpent vem Minimal Wear StatTrek? Mas essa daqui vem StatTrek Field Tested Vamos tentar 45% Ha, ganhamos uma StatTrek AK-47 Fire Serpent Uhul, foi Ganhamos, mens Ganhamos, ganhamos, ganhamos Ó, manos Então hoje conseguimos ganhar o quê? Uma faixa Cobalt Skulls Que já tá aqui no inventário Vamos ver o float dela Get Float 0,30 É, float meio bunda E ganhamos também AK-47 Fire Serpent StatTrek Safe, velho Lembrando, rapaziada O link do Insane está no comentário fixado Vamos esperar chegar essa AK Enquanto ela não chega Ó, vamos aqui, ó CSGO Vamos abrir o nosso CS E vamos dar uma olhada Como que tá a luvinha que a gente ganhou, velho Que essa luvinha é muito top Um novo item no inventário Está aqui a luvinha Ah, é linda demais ela, né, velho Vamos equipar ela com qual faca, Clã? Para a gente ver lá dentro do jogo Temos aqui Blue Jam É, eu acho que só ela que combina mesmo, né? Caralho, velho A luvinha combinou muito até com a minha Glock Minha Titan Titan Z E olha só como uma Blue Jam, mano Que luvinha sensacional O que vocês acharam dessa luva, Clã? O que vocês acharam da luvinha? Eu achei ela perfeita, linda, maravilhosa Deixa eu ver se já chegou a nossa AK-47 Ainda não Ainda não chegou a AK E, mano, linda demais essa luvinha Deixa eu ver se a Gangner... É Olha com a Gangner Que também é azul Mano, ficou louco Dá muito pra montar um inventário azul, né, mano? Inventário azul Essa luva seria a luva perfeita Ó, se liga com a AK Blue Jam, Clã Essa é uma AK Blue Jam Tier 2 Que eu fiz contrato e ganhei ela Se liga A Zinha é muito louca O que vocês acharam com a luvinha? Top também, né? Top demais, top demais Manos, agora eu vou lá no Insane E dá pra galera da live Codiguinho de um dólar Pra eles brincarem, mano Aí, galera, a AK voltou Acabou dando uma bugada nela Vamos tentar pegá-la de novo Pelo amor de Deus Venha cá, venha cá, venha cá Venha cá, venha cá, venha cá Será que ela chegou a vir E eu não prestei atenção, mano? Ela veio, velho Ela veio Mas foi cancelada Qual float ela viria? 37, ainda bem que foi cancelada Eu ia recusar, né? Tá, galera Mas vou mostrar ela dentro do jogo ali pra vocês E aí quando ela chegar eu vou mó direito Porque tá bom, né? Ó, basicamente é uma AK nesse estilo aqui, velho Só que eu quero uma com floatzinho melhorzinho Eu vou ficar tentando retirar até o float dela vir como? Topíssimo Então, galera, esse foi o vídeo Conseguimos ganhar uma K47 StatTrek Fire Serpent Fuel Tested E uma Cobalt Skulls Uma luva Cobalt Skulls muito linda Se você gostou do vídeo, deixe aquele like Lembrando, o link do Insane tá no comentário fixado E o sorteio em parceria com o Insane também tá no comentário fixado, fechou? Então, meus lindos, eu venho nessa Um beijão do Saulo pra todos vocês E fui! Tamo junto, vens! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri